Apresentação de dança e esporte marcaram o encerramento das atividades das Academias do Clube Iguaxupé. Cerca de 200 alunos participaram das atividades no último domingo. O público pôde acompanhar apresentações das alunas de danças que mostraram performance no Polidance, Dança do Ventre e Dance Music. E a turma dos tatames também fez bonito. As apresentações foram o dia todo e encerraram as atividades de 2011.